Sendo oficialmente o primeiro modelo de rua da Ferrari a contar com um sistema híbrido que combina o motor a combustão com o motor elétrico. Sendo aqui no caso o V12 6.2 litros naturalmente inspirado, que é derivado daquele mesmo V12 da E2 Belimeta, porém entregando aqui nada menos que 800 kV de potência, esse V12 vem acompanhado de um motor elétrico com capacidade de 120 kWh com o pico máximo combinado de 963 kV de potência e 91 kV de torque, girando a mais de 9.000 RPM. Aqui a Ferrari explica que aquele torque instantâneo, que é uma característica do motor elétrico, foi distribuído por toda a faixa de RPM do V12 da Ferrari, eliminando aquela, entre aspas, deficiência do motor naturalmente inspirado, que precisa de grandes rotações para entregar o pico máximo de torque. Então a Ferrari é diferente, porque ela não precisa de altas rotações para entregar os picos de torque. Isso é feito já em baixas rotações graças ao auxílio do motor elétrico, possibilitando uma resposta muito mais rápida do acelerador. E aí Obrigado.